122 mulheres foram divididas em dois grupos. Metade delas fez uma dieta para emagrecer que não podia comer pão. A outra metade era a mesma dieta, só que podia comer pão. Quem emagreceu mais? Acontece que o grupo que não tinha pão na dieta perdeu em média 4 quilos. E o grupo com pão perdeu 4,3 quilos. Ou seja, foi até uma perda superior no grupo que tinha pão na dieta. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre isso. Meu objetivo aqui não é mostrar que pão emagrece. Na verdade a perda foi praticamente igual em termos clínicos. O que eu quero mostrar aqui é, primeiro, você consegue perder peso mesmo tendo pão na sua dieta. Segundo, o que eu acho mais importante desse artigo. No grupo que tinha pão na dieta, das 61 mulheres que começaram o experimento, 6,6% desistiram. E nenhuma dessas desistências foi por causa da dieta. Já no grupo que não podia comer pão, a taxa de desistência foi de 21,3%. E dessas mulheres que desistiram nesse grupo, cerca de 50% foi por causa de dificuldade em seguir a dieta. Ou seja, nesse experimento, além de uma dieta sem pão não ter emagrecido mais, a dieta foi mais difícil de seguir no longo prazo. Boa parte do grupo que não tinha pão na dieta, não conseguiu concluir as 16 semanas de experimento. Então será que vale a pena você ficar colocando um monte de restrições na sua dieta, que muitas vezes não são nem justificáveis? Por exemplo, o caso do pão. Tirar o pão da dieta não faz você emagrecer. Quem tem que tirar ou pensar em tirar o pão da dieta é quem tem algum problema relacionado a ele. Por exemplo, quem tem doença celíaca, ou que tem alguma alergia ao trigo, alguma intolerância. Agora, se você come pão e se sente bem, talvez você não precise tirar esse alimento da sua dieta. E se você gosta muito de pão, eu digo mais, você deve incluir esse alimento na sua dieta. Porque isso provavelmente vai ajudar com que você consiga manter essa dieta no longo prazo. Para muitas pessoas, uma dieta restritiva não é possível de manter no longo prazo. Olha só esse estudo aqui que interessante. Nesse estudo, mulheres de 60 anos conseguiram perder mais peso quando elas seguiram uma dieta mais flexível. O que é uma dieta mais flexível? Significa que você vai comer um doce de vez em quando. Que quando você for no cinema, você não vai ficar sem comer a pipoca. Às vezes, você incluir um alimento que não é nutricionalmente tão adequado, pode fazer com que você consiga seguir sua dieta no longo prazo. E o que funciona numa dieta é o longo prazo. Para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir manter o peso perdido, para a gente ter mais saúde, a gente tem que ter um estilo de vida que a gente consiga seguir para o resto da vida, tá certo? Não é uma dieta que você faz em uma semana, em um mês, que vai mudar alguma coisa para você. O que você precisa é conseguir seguir uma dieta no longo prazo. E tem vários estudos mostrando que uma das formas de fazer isso é através dessa flexibilização da dieta. Ou seja, não seguir tantas dietas restritas. Olha só esse artigo aqui. Ele mostra que pode ser importante a gente não ter o pensamento dicotômico. O que é isso? É aquele pensamento assim, esse alimento engorda ou emagrece? Esse alimento faz bem ou faz mal? Esse artigo mostrou que ficar pensando dessa forma está associado a não conseguir manter a perda de peso no longo prazo. Seguir um padrão mais flexível e menos rígido pode ser uma excelente estratégia para quem tem transtornos alimentares, para quem tem compulsão alimentares. Mas esses autores, eles destacam aqui que mesmo que você não seja uma dessas pessoas, você ainda pode se beneficiar de seguir uma dieta menos rígida. Eu, pessoalmente, prefiro seguir esse padrão de dieta. Por exemplo, eu não consigo ir no cinema e não comer uma pipoca com refrigerante. A pipoca do cinema está longe de ser saudável. Ela é frita, em um óleo que eu não sei a procedência. Quando eu peço para colocar aquela manteiga lá, eu nem sei o que tem na manteiga. Eu peço para ser metade de pipoca doce e eu também peço refrigerante. Mas por que eu faço isso? Para mim, a experiência não está completa se eu não tiver essa pipoca, esse refrigerante. Desde que eu sou criança, eu vou no cinema e peço esses alimentos. Ir ao cinema está intimamente relacionado ao consumo desses alimentos. Para uma dieta ser bem-sucedida, ela depende de uma tríade. Entre nutrição, exercício físico e o lado emocional, o lado psicológico. Por mais que eu saiba que eu esteja atrapalhando o meu lado nutricional ao consumir esse tipo de alimento, eu sei que o tanto que eu vou atrapalhar esse lado nutricional não é tão grande assim. Mas que eu deixar de consumir esse alimento quando eu vou no cinema vai acabar gerando uma privação, eu vou começar a não sentir vontade de ir no cinema e isso pode ser muito importante para o meu lado psicológico. Isso pode ser a falha da minha dieta no longo prazo. E é por isso que eu continuo comendo esses alimentos quando eu vou no cinema. E é por isso que quando eu fiz o vídeo sobre quem tem pré-diabetes e quem tem diabetes tipo 2, eu disse que não precisava excluir o açúcar da dieta. A própria sociedade brasileira de diabetes, ela fala isso, que não tem necessidade de excluir o açúcar. Por que que eles dizem isso? Porque eles sabem que se você consumiu uma pequena quantidade de açúcar, o efeito fisiológico que aquilo vai causar, se é que vai ter um prejuízo fisiológico, ele não é maior do que o possível prejuízo psicológico. Então se você toma um cafezinho com açúcar faz anos, por exemplo, talvez vai ser muito difícil para você abandonar esse hábito. E não vai compensar no sentido nutricional, no sentido fisiológico. Contanto que você readapte o seu estilo de vida, readapte a sua dieta, essa pequena quantidade de açúcar vai ser insignificante em termos nutricionais. Mas retirar esse açúcar pode ter um grande impacto psicológico. E é por isso que na maioria dos casos, essa é a minha primeira abordagem com os pacientes. Mas eu não estou querendo dizer aqui que esse é o único estilo de dieta, e não é porque eu sigo ele e aplico, que eu vou tentar achar justificativas aqui para falar que ele é o melhor estilo. A ciência, ela mostra que esse é uma opção. Não existe superioridade. Ou seja, olha esse artigo aqui, por exemplo. Ele mostrou que pessoas que seguiam uma dieta imposta a elas, e pessoas que seguiam uma dieta que elas escolhiam os próprios alimentos, nenhuma das estratégias foi superior. Tem pessoas, por exemplo, que quando você deixa livre para elas escolherem o que elas vão comer, elas perdem menos peso no longo prazo. Então, cada um funciona de um jeito, cada um tem um psicológico. Agora, se você tem algum tipo de compulsão alimentar, se você já fez diversas dietas, e você acabava seguindo por um curto período, e depois enfiava o pé na jaca, depois desistia, se você já tentou várias das dietas aí da internet, e depois reganhou todo o peso, Eu sugiro que você tente uma abordagem mais tranquila, uma abordagem menos restritiva. Essa pode ser a chave do seu sucesso. Vale dizer aqui, que você pode seguir uma dieta menos restrita, independente do padrão alimentar que você siga. Por exemplo, você pode seguir um padrão alimentar de dieta do Mediterrâneo, ou um padrão alimentar low carb, ou um padrão alimentar low fat, independente da distribuição de carboidrato, proteína e gordura, e dos tipos de alimento, você pode conseguir flexibilizar a sua dieta, e deixar ela menos restrita. E outra coisa extremamente importante, é parar de achar que alguns alimentos, que são completamente inofensivos, são ruins. Por exemplo, arroz branco. Tem gente que morre de medo de comer arroz branco. Arroz branco está longe de ser um alimento ruim, e mesmo numa dieta restrita, você pode com certeza incluir o arroz branco. O pão é outro desses alimentos, que não tem justificativa nutricional, para a gente tirar ele da dieta. É lógico, que a gente pode incluir alimentos com mais fibra, alimentos com mais micronutrientes, mas você não vai emagrecer, pelo simples fato, de você ter deixado de consumir pão, e colocado outro alimento no lugar. Então, muito cuidado aí, com esses vídeos na internet, o pessoal que fica falando, ah, tal alimento faz mal, pare de comer esse alimento. Por quê? No momento que você começa a acreditar, que um alimento engorda, ou que um alimento é ruim, se você consumir esse alimento, você pode acabar se frustrando. E isso pode acabar fazendo, com que você desista da sua dieta, com que você acha que você errou nela, sendo que muitas vezes, você simplesmente consumiu um alimento, que estava tudo bem, que foi inofensivo para você. Então, não existe alimento que engorda, alimento que emagrece. Mesmo o açúcar, por exemplo, se você consumir em pequenas quantidades, você não vai ter problemas de saúde, por causa disso, contanto que o seu estilo de vida, e os seus hábitos alimentares, sejam saudáveis. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, segue aqui o canal, vai ter mais dicas sobre alimentação, como você conseguir seguir, uma dieta no longo prazo, como você ter saúde, sem terrorismo nutricional. E, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri